Quem realmente inventou a lâmpada? Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento que foi necessário para chegarmos nisso aqui, a lâmpada. Não é exagero dizer que a lâmpada incandescente mudou as civilizações. Com a criação das lâmpadas, as pessoas puderam trabalhar e recriar a luz do dia, sem depender das chamas das velas e lampiões. Embora o impacto da lâmpada elétrica seja indiscutível, as origens da invenção tendem a ser abertas ao debate. A sabedoria convencional dá crédito ao americano Thomas Alva Edison, que obteve as primeiras patentes para lâmpadas incandescentes, onde a primeira foi em 1879 e a segunda em 1880. No entanto, alguns historiadores dizem que atribuir essa invenção a Edison talvez seja controversa. Isso porque alguns dizem que Edison foi quem inventou a lâmpada, mas foi apenas uma de uma longa série de invenções semelhantes. Outros dizem que embora as lâmpadas elétricas de Edison se destacassem das dos seus antepassados, ainda mais crédito deveria ser atribuído ao inventor britânico Sir Joseph Wilson Swann, que trabalhou em lâmpadas incandescentes ao mesmo tempo e mais tarde fez parceria com Edison. E ainda, outro grupo de historiadores argumentam que essa história não necessita de revisão, e que Edison é o legítimo inventor da lâmpada. Pois então, qual é a resposta? E antes de continuar, se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito, aproveita agora para se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho, para você fazer parte da maior comunidade de amantes da engenharia do Youtube, fechou? Para entender e avaliar quanto crédito Edison merece pelo design da lâmpada incandescente, temos que voltar no tempo e examinar o trabalho dos inventores que vieram antes dele. Na virada do século 19, o inventor italiano Alessandro Volta foi pioneiro em conceitos de controle de corrente elétrica, o que deu origem a sua pilha voltaica, que funcionava efetivamente como uma bateria. O nome de Volta pode soar familiar, porque na verdade a medida elétrica, que conhecemos como Volt, leva seu nome. Com a pilha voltaica, isso inspirou o químico britânico, Humphrey David, a projetar sua própria bateria e usá-la para alimentar uma lâmpada de arco. A lâmpada de arco de fato produzia luz visível contida em um bulbo, também chamado de lâmpada. E desde que foi lançada em 1806, a invenção de David superou a de Edison por mais de sete décadas. Mas a lâmpada de arco de David emitia uma luz extremamente brilhante, era difícil de controlar, exigia muita corrente elétrica e não durava o suficiente para seu uso doméstico prático. Embora tenha encontrado alguma utilidade como iluminação pública externa, a lâmpada de arco elétrico não poderia funcionar como uma luminária em casa. Foi então que os químicos James Bowman-Lindsay e Warren De La Rue, que vieram depois de David, compreenderam que a chave para uma lâmpada incandescente sustentável era escolher um filamento que, quando exposto a uma corrente elétrica, pudesse brilhar continuamente sem queimar. O cientista escocês James Bowman-Lindsay introduziu uma lâmpada com um filamento de cobre em 1835, enquanto o cientista britânico Warren De La Rue apresentou uma lâmpada com filamento de platina em 1840. Essas lâmpadas vieram bem antes das de Edison, mas ainda careciam de praticidade. O cobre de Lindsay queimou muito rapidamente, enquanto a platina de De La Rue era muito cara, embora o alto ponto de fusão da platina tenha proporcionado um avanço crítico. Esses projetos também sofriam com uma má tecnologia que se tinha para produzir vácuo. Isso significava que certos gases poderiam ficar presos nos bulbos de vidro e esse gás é indesejado, pois poderia interferir no filamento e dificultar a produção de luz. Foi aí que Thomas Edison inventou e decifrou o código de uma lâmpada verdadeiramente prática. Mas isso só aconteceu depois de anos de experimentação. Trabalhando em uma empresa que chamou de Edison Electric Light Company, Edison desenvolveu um filamento de algodão de alta resistência, que queimou por mais de 14 horas em um teste contínuo. Este teste também consumiu muito menos eletricidade do que os projetos concorrentes. Além disso, Edison se beneficiou da bomba de ar Springer, que foi inventada em 1877. Essa bomba melhorou muito a tecnologia de produção de vácuo e isso permitiu aos fabricantes sugar gases externos de um bulbo de vidro. Isto, combinado com a alta resistência elétrica do algodão, permitiu que os filamentos queimassem por muito mais tempo. Edison solicitou sua primeira patente em 1879. E o escritório de patentes dos Estados Unidos a concedeu em janeiro de 1880, que a partir daí, Edison fundaria a Edison Illuminating Company. Observe que a Edison Illuminating Company nunca fez parte da General Electric, que foi outra empresa fundada também por Edison. Em vez disso, essa empresa criou as primeiras estações geradoras de energia elétrica na América, que operaram sob o nome de Edison Electric Illuminating Company. Posteriormente, a empresa Consolidated Gas comprou a empresa onde foi chamada de Consolidated Edison, ou Conned. Mas Edison não estava sozinho nessa corrida. O inventor americano-britânico, Iran Maxin, tentou patentear uma lâmpada quase ao mesmo tempo que Edison, só que aí que está. A patente de Maxin não foi concedida pelo escritório de patentes dos Estados Unidos até julho de 1880. Uma diferença de sete meses que deu a Edison a vantagem na corrida das patentes. Além de Edison, o inglês Joseph Swan pode ser um inventor com maior pretensão de inventar uma lâmpada prática. Swan se concentrou em lâmpadas elétricas que poderiam emitir luz através de filamentos de papel carbonizado. Ele recebeu uma patente britânica para uma lâmpada incandescente em novembro de 1880. Sua lâmpada teve uso prático mais amplo do que a de Edison. E a lâmpada de Swan iluminou todo o Savoy Theatre de Londres. E sua casa particular foi supostamente a primeira a ser totalmente iluminada por iluminação elétrica. Edison processou o Swan nos tribunais britânicos por violação de patente. Só que os tribunais decidiram a favor de Swan. E para resolver a disputa, os dois homens fundiram os seus negócios numa empresa britânica chamada Edison. Eles dominaram o mercado inglês. E detalhe, algumas de suas lâmpadas sobreviveram até o século 21, mais de 100 anos de vida útil. E quando se trata dos famosos rivais de Edison, muitas pessoas se perguntam sobre o famoso inventor sérvio americano Nikola Tesla, que passou vários meses empregado na Edison Machine Works na cidade de Nova York. Ninguém diria que Tesla inventou a lâmpada, mas durante um certo período trabalhando para Edison, Tesla apresentou projetos para iluminação de arco, o mesmo tipo de iluminação pública que Humphrey David foi pioneiro décadas antes. Só que o projeto de baixa tensão do próprio Edison não poderia ser dimensionado para iluminação de arco de alta potência. Por razões controversas, a empresa de Edison nunca colocou os projetos de Tesla em produção. E Tesla amargamente deixou a empresa logo depois, por razões que podem ter tido mais a ver com o dinheiro do que com a adoção de suas invenções. Mas então, quem realmente inventou as lâmpadas? A questão é que a lâmpada e a lâmpada elétrica não foram invenções de uma única pessoa. Muito pelo contrário. São resultados de uma série contínua de invenções, cada uma delas baseada no trabalho realizado por cientistas anteriores. A patente de Edison refletia o que ele havia inventado, que não era a primeira lâmpada, mas sim a primeira luz elétrica com verdadeira aplicação em massa. As patentes protegem invenções passadas, mas Edison nunca arquivou o projeto simplesmente porque alguém teve a ideia antes dele. E qual seria o futuro da iluminação? A evolução contínua da indústria da iluminação continua até hoje, à medida que as lâmpadas energeticamente eficientes e as lâmpadas LED dominam o mercado. A medida que as lâmpadas incandescentes de Edison e Swann caem no esquecimento, também existem lâmpadas chamadas de LED Edison, com um estilo vintage, que imitam o brilho amarelo quente e o design do filamento original. A era dos tubos de vácuo e das lâmpadas de vidro podem estar acabando, mas o objetivo continua sendo criar lâmpadas mais práticas, duráveis e com baixo consumo de energia. LED. Com a eficiência energética tornando-se uma prioridade, as luzes comumente utilizadas há até pouco tempo, como as lâmpadas fluorescentes compactas, também estão sendo eliminadas a favor da iluminação LED. Mas você sabia sobre essa história das lâmpadas? Qual o tipo de iluminação que você acha mais interessante hoje em dia para sua casa? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também e que na boa vale a pena dar uma conferida. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas. É isso aí amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.